Maravilha! A gente estava torcendo, acreditando, e eu me confessava, por mais que tenha saído no jogo, mas fez parte da grande conquista, tá certo? Do Fluminense, um Fluminense que tem muito a ver com o futebol do Pará. Eu vou tentar lembrar rapidinho aqui, de improviso, além do Paulo Henrique Ganso, que no vídeo anterior, eu cheguei a confessar, sou fã do Paulo Henrique Ganso, eu recordo que ainda menino, tinha o Castilho, que veio ser goleiro do Paissandu, e veio o Amoroso, para ser campeão pelo Clube do Remo. E ainda tinha o Oliveira, que saiu do Paissandu, foi para a lateral direita do Fluminense, e o Assis, que saiu de Anani, deu-a para o Clube do Remo, foi para o Fluminense. E teve ainda o Aldo, Macapá, Paissandu, Fluminense. Paulo Henrique Ganso, tá aí. Sem nenhuma dúvida, grandes lembranças, grandes referências, grandes situações. Sem contar com o Castilho, que veio ser técnico da equipe do Paissandu, e Pinheiro, um grande zagueiro do Fluminense, que veio ser técnico da equipe do Clube do Remo. Parabéns, Fluminense. Sinceramente, acredito também numa grande alavancada na carreira do técnico Fernando Diniz, no futebol brasileiro, no futebol mundial. Mas eu continuo dizendo, aquela jogadinha ali da zaga, aquilo dá um susto danado. Madeu Flusão, parabéns!